Seja bem-vindo ao canal Notícias do Dia para ficar por dentro de mais notícias deixe seu like e se inscreva no canal. Giovanna Eubank chora e desabafa sobre trabalho e filhos, exausta? A apresentadora Giovanna Eubank desabafou sobre as altas demandas de trabalho e de não conseguir acompanhar os filhos como queria. A apresentadora Giovanna Eubank abriu o coração e fez um grande desabafo no Instagram na tarde desta sexta-feira, 23 de 2 de 2024. Na legenda de uma sequência de fotos nas quais ela aparece chorando, e mostra também alguns cliques dos filhos, a loira falou sobre a sobrecarga que sente com o trabalho e por não conseguir acompanhar os filhos como gostaria. Às vezes parece que estamos felizes e radiantes o tempo todo por aqui, né? Claro, porque as redes só mostram uma parte das nossas vidas. Mas a verdade é que o dia-a-dia é cheio de altos e baixos, medos, alegrias, angústias, desculpa, começou a atriz na rede social. Ela contou que está feliz com o trabalho, mas não é só. Por outro, me sinto triste e culpada por não dar conta de tudo que remete aos meus filhos. Eu tenho trabalhado muito nesse último mês, e isso não é uma reclamação, eu sabia que seria assim. Me propus a isso sabendo que quando acabasse ficaria apenas em casa com as crianças. Mas esses últimos dez dias têm sido muito difíceis. Giovanna revelou ainda que chora ao ir para o trabalho por ter que deixar os filhos em casa e. O que Zaya sofre mais que os irmãos, Tite e Blaze, por ainda não saber expressar bem os sentimentos. Além disso, listou alguns detalhes da rotina das crianças que ela perdeu por conta do trabalho, o que inclui o final das férias dos mais velhos e a primeira semana de aula do mais novo, assim como o começo dele na escolinha de futebol. Mas sempre tentando acertar, e me desdobrar em mil para me fazer presente de alguma forma. Junto a isso, tive algumas crises de ansiedade no trabalho, tendo que pedir a uma equipe inteira alguns minutos para respirar e não entrar no set chorando. Essa é a parte que ninguém vê, mas que também existe, desabafou. A atriz contou ainda que gravou por cerca de 10 a 12 horas por dia, nos últimos 10 dias, para enfatizar a puxada rotina do trabalho. Ela lembrou ainda do apoio que teve de Fernanda Pais Leme, com quem trabalha, e das dificuldades que a colega passou. A verdade é uma só, nós, mulheres, somos fodas. Somos mil em uma e isso já sabemos, somos chamadas de guerreiras a todo tempo, e somos, mas, às vezes o que precisamos é sentar, respirar e nos permitir não fazer ou não ser nada. Só ser. Ser o que quisermos e o que é possível no dia a dia, seguiu. Por fim, Giovanna Eubank.uk está feliz de poder desabafar, mas que também está no limite. A verdade é que também estou exausta. Emocionalmente, psicologicamente, fisicamente. Às vezes parece que estamos felizes e radiantes o tempo todo por aqui, né? Claro, porque as redes só mostram uma parte das nossas vidas. Mas a verdade é que o dia a dia é cheio de altos e baixos, medos, alegrias, angústias, culpa. Por um lado, estou muito feliz com as realizações profissionais. Por outro, me sinto triste e culpada por não dar conta de tudo o que remete aos meus filhos. Eu tenho trabalhado muito nesse último mês, e isso não é uma reclamação, eu sabia que seria assim. Me propus a isso sabendo que quando acabasse ficaria apenas em casa com as crianças. Mas esses últimos dez dias têm sido muito difíceis. Venho para o trabalho chorando, deixando parte de mim em casa, sabendo que meus filhos sentem minha falta no dia a dia. Tite e Blaise conseguem expressar seus sentimentos e estão mais acostumados com o ritmo. Zia não, ele sofre a cada partida minha e do Bruno, mesmo eu dizendo a ele que volto mais tarde para contar história e colocá-lo para dormir. Desde o final das férias dos mais velhos, a primeira semana de aula do mais novo. A estreia de Zia em um colégio e todo o sentimento desconhecido da escola nova, a entrada na escolinha de futebol. Mas sempre tentando acertar, e me desdobrar em mil para me fazer presente de alguma forma. Junto a isso, tive algumas crises de ansiedade no trabalho, tendo que pedir a uma equipe inteira alguns minutos para respirar e não entrar no set chorando. Essa é a parte que ninguém vê, mas que também existe. Hoje é o nosso último dia de gravação de um trabalho intenso. Todos os dias, por 10 a 12 horas, sentimentos à flor da pele. Minha parceira de trabalho FEPA, Fernanda Paes Leme, grávida e também muito emotiva, muitas vezes segurou minha barra, assim como eu segurei a dela. Imagina! Ela longe de casa, na reta final da gravidez, cheia de hormônios que deixam a gente ainda mais sensível, precisando de carinho e acolhimento dos seus. Ela foi forte demais. A verdade é uma só, nós, mulheres, somos fodas. Somos mil em uma e isso já sabemos, somos chamadas de guerreiras a todo tempo, e somos, mas, às vezes o que precisamos é sentar, respirar e nos permitir não fazer ou não ser nada. Só ser. Ser o que quisermos e o que é possível no dia a dia. Estou muito feliz, muito realizada e poderia estar falando sobre isso, mas a verdade é que também estou exausta. Emocionalmente, psicologicamente, fisicamente. E a única coisa que preciso agora é acolher e ser acolhida pelos meus filhos. Sentir o amor e ser amada. O que achou dessa notícia? Deixe a sua opinião aqui abaixo nos comentários. O que achou dessa notícia?